O agrônomo Edson César Silva Oliveira, esse rapaz aí né, 70 anos, ele foi morto a tiros na praça São José em Timon. Ele era de São Luís e tinha participado de uma reunião na cidade. Já foi isso aí rapaz. Chico Filho traz a informação na tela do pancadão. Decola Chico! O empresário e agrônomo Edson César Silva Oliveira, de 70 anos de idade, veio da cidade de São Luís para participar de uma reunião de agronegócios aqui na cidade de Timon. Depois de um dia inteiro de trabalho em reuniões, o idoso chegou ao hotel onde estava hospedado, tomou banho, trocou de roupas e perguntou para os funcionários onde teriam local nas proximidades para que ele pudesse lanchar, fazer a sua janta. De repente as pessoas informaram para ele que aqui nesta praça, no centro da cidade de Timon, ele poderia encontrar diversas opções. Ele chegou nesta pastelaria por volta das 8 horas da noite. Ao fazer o pedido, o idoso ficou sentado tranquilamente esperando o lanche chegar na mesa. Só que de repente, dois suspeitos se aproximaram da vítima e já gritaram, perdeu. Assustado, sem entender direito o que estava acontecendo, o idoso simplesmente levantou os braços. Mas as pessoas relataram para a polícia que ouviram apenas o barulho de um tiro, que infelizmente atingiu diretamente o peito esquerdo de Edson, que morreu aqui na calçada. Uma ambulância do SAMU foi acionada, mas quando a equipe chegou aqui no local, infelizmente apenas constatou o óbito. A polícia militar também foi chamada e resguardou a cena do crime até a chegada de uma equipe do THPP que já está investigando o caso. Os investigadores estão nas proximidades colhendo informações de câmeras de segurança que possam levar até a identificação dos suspeitos e a localização dos mesmos. Obviamente, o que já se vê no início da investigação é que o que aconteceu teria sido uma tentativa de assalto que acabou com um latrocínio, ou seja, a vítima foi morta após o assalto ser anunciado. Mas o THPP não pode descartar nenhuma possibilidade no percurso da investigação. Todos os questionamentos devem ser respondidos. E a polícia quer saber o que de fato aconteceu. Dois criminosos se aproximaram de uma motocicleta, o garupa desceu e efetou um disparo na vítima. A gente está apurando ainda se trata de um caso de execução ou se trata de um caso de latrocínio, mas nada foi levado da vítima. Já temos algumas imagens. A equipe, nesse momento, está em campo, vai em busca de localizar, identificar essas pessoas que nós acreditamos que são pessoas daqui e que serão identificadas e vão ter que responder pelo delito deles.